O sarapatel, sarapatel, teu, teu Veladeiro Não, e cebola verde Vem lá na frente A gente tá na cozinha, é, é. A Carol, que você grandão aí, moço? Que peixe. É alho, não? É alho? Mói o bico. Mói o bico. Não, não. A gente tá na cozinha de pão. Não. Não tem nada. Pode colocar a pão que eu saiba. É um problema. Que não é? Se eu não pôr a pão de pão, aí é um problema. É um problema, né?